Olá gente linda, eu sou Maria Paulino, hoje eu quero mostrar para vocês o meu pezinho de lírio. Quando eu comprei, ele já tinha duas flores e um botão, mas no transporte, na viagem, ele chegou em casa só com uma flor e um botão. Tendo umas folhinhas novas aqui, eu ainda estou vendo como é que se deve cuidar de lírio, esse aqui é o lírio branco. E eu vou mostrar para vocês as duas plantinhas que eu comprei ontem. Olha gente, que eu comprei ontem, flor de maio. Também eu vou ver como é que se deve cuidar dessa planta, ela é muito linda. Essa aqui, o preço dela, foi, eu comprei ontem à noite, lá no Hiper. Ela foi R$ 8,98. É a flor de maio. Então, ela floresce no mês de maio, né, de maio até mais ou menos julho. E ela aqui já está com alguns botõezinhos. Olha como ela é linda. É, aqui acho que já é um botãozinho que tem aqui nela, ó. Eu estou pensando em fazer um vídeo, né, mostrando, né, uma flor de maio. Eu gosto muito de flor. Depois eu vou mudar, né, botar elas no outro vaso, no outro vaso maior. Aquele lírio que eu comprei, que eu mostrei agora, né, o lírio foi comprado no vazio, assim, pequenininho. Também eu mudei para outro vaso. Os botõezinhos. Também eu estou vendo como é que se deve cuidar. São plantas que eu gosto, né, flor de maio, maio é o mês do meu aniversário. E eu quis comprar esta flor de maio, porque eu sou apaixonada por flor, né. Eu gosto de flores, como eu gosto também de borboleta. Não daquelas mariposas, eu tenho medo daquelas grandonas, né, mas as borboletas, eu acho muito linda a borboleta. E eu gosto de flores, porque onde tem flor, tem borboleta, né, tem beija-flor. Eu vou mostrar para vocês outra plantinha também que eu comprei ontem. Olha que linda! Tem um vídeo no canal, já, com uma plantinha dessa aqui, gente. Olha aqui já as flores. Essa aqui é o lírio da paz. Eu disse a vocês que eu queria um pé de lírio da paz, só que enquanto não chegava ao vivo, eu estava fazendo de papel. Pois ontem eu fui lá no hiper, não ia nem para comprar, né. Fui comprar outra coisa. Aí, quando eu disse, eu vou já procurar ali se tem lírio da paz e flor de maio. Pois eu encontrei. Tem outra aqui, ó. Olha aqui onde eu botei aqueles detalhes, aquele detalhe que eu fiz, colocando as pérolas. Como é o miolo dela aqui, ó. Aqui tem uma coisinha assim, como quem está estragando já, a flor. Tem outra aqui. Ela está aqui com a haste grandinha já. Aqui é outra, ó. Virar assim. Cheio de folhas. Pois é, gente. Aqui é meu pé de lírio da paz. Amo plantas. Pronto, gente. Espero que vocês gostem das minhas plantinhas. Se gostaram, deixa aí um joinha para nós. Beijo. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.